Fala, gurizada! Tudo bem? Tudo certo? Lembra que eu falei pra vocês ontem que o governo federal chamou os clubes aqui do Rio Grande do Sul para uma reunião para tentar entender o que pode ser feito nessa retomada do futebol aqui no nosso estado? Pois é, essa reunião aconteceu na tarde desta sexta-feira e contou com representantes dos clubes gaúchos. O Grêmio foi representado pelo seu vice-presidente, o Fábio Floriani, nesta reunião que aconteceu no estádio Beira Rio. Nesta reunião estava o ministro colocado pelo governo federal para ser o representante do governo aqui no nosso estado nesse momento de reconstrução, nesse momento de retomada das atividades aqui no Rio Grande do Sul, o ministro Paulo Pimenta. Nesta reunião foi discutida, foi colocada na mesa o que o governo federal pode fazer para ajudar os clubes aqui do Rio Grande do Sul na retomada de ações aqui no nosso estado. Como, por exemplo, o governo federal se colocou à disposição para, quem sabe, colocar uma alfândega na base aérea de canoas para que os jogos da Comebol possam ser feitos aqui no Rio Grande do Sul, porque aí teríamos um aeroporto internacional ou comercial no Rio Grande do Sul, mais próximo dos estádios, e assim o Grêmio Inter não precisariam sair do estado para jogar. Outra possibilidade é colocar os clubes em um programa fiscal que o governo vai lançar ali adiante para ajudar as empresas do Rio Grande do Sul nessa retomada. O que seria esse programa fiscal? Nada mais é do que a redução de impostos. Redução de impostos, encargos financeiros, tudo o que envolve. Porque a gente leva os clubes como questão de emoção, de coração, mas os clubes também são pagadores de impostos. Tem a questão de encargos trabalhistas, tem a questão de IPTU e tudo mais. Aquela história toda, tudo, 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 qualquer ação que os clubes façam, tudo gera imposto. E os clubes têm que pagar impostos. Então, redução de impostos, encargos financeiros, esse estímulo para que os clubes recomecem, retomem as suas atividades aqui no estado, porque a gente sabe, no caso do Grêmio, terá os seus prejuízos por conta do CT, por conta dos gramados e tudo mais. E o Grêmio tem o CT, o CT do Cristal, o CT Luiz Carvalho. O Internacional também foi muito atingido por conta de ter perdido praticamente todo o CT, o CT Parque Gigante, equipamentos e tudo mais. O Grêmio, felizmente, não perdeu equipamentos, perdeu os gramados. O Inter perdeu equipamentos, gramados e tudo mais. Então, o prejuízo do Inter beira os 35 milhões de reais, para vocês terem uma noção. Então, o prejuízo vai ser gigantesco e o governo federal está se colocando à disposição para ajudar os clubes. Outra questão também é colocar a Caixa e o BNDES como possibilidade para os clubes pegarem financiamentos a juros reduzidos. Isso também é uma possibilidade que foi colocada nesta reunião e o governo federal se colocou à disposição dos clubes aqui do Rio Grande do Sul. Bom, vamos falar sobre outra questão bem importante, gente, mas que ainda envolve essa questão do Grêmio ter sido atingido por tudo isso, os clubes terem sido atingidos. O Grêmio está tentando fazer com que a CBF inverta o mando de campo do seu jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. O Grêmio chegou no Botafogo e conversou com o Botafogo. Botafogo, olha só. A gente teve um problema aqui, aquela história toda. Quem sabe a gente inverte esse mando de campo. O jogo do Grêmio contra o Botafogo aconteceria, ou deve acontecer, no dia 1º. Só que o mando de campo seria do Grêmio. Esse jogo aconteceria na Arena. Como a situação vocês já sabem como está, o Grêmio chegou para o Botafogo e perguntou, olha, quem sabe a gente inverte. Nesse primeiro turno, a gente faz esse jogo na casa de vocês e no segundo turno a gente joga na Arena. Beleza? O Botafogo, beleza. Vamos falar com a CBF. Agora está nas mãos da CBF. Não tem problema nenhum, não teria nenhum problema essa inversão de mando de campo, a não ser uma frescurite da CBF, que a gente sabe que a CBF está sempre na má vontade. Vamos ser bem sinceros aqui, tá? Então está nas mãos da CBF. Seria algo de muito benefício para o Grêmio, que o Botafogo também não vê problema nenhum. Até porque o Grêmio decidiu o Couto Pereira como sua casa nos dois jogos agora, mas são dois jogos da Libertadores. É o jogo contra o Destrongues e depois o jogo contra o Estudiantes. Só que entre esse jogo contra o Destrongues e esse jogo contra o Estudiantes, nós temos a retomada no Campeonato Brasileiro, que é contra o Botafogo no dia primeiro, um domingo, e depois o jogo contra o Achipato, que é lá no Chile. Então para o Grêmio seria bem melhor jogar agora fora de casa e depois ter esse jogo em casa, por essa questão de logística, que também facilitaria bastante, até por conta da viagem. Então agora está nas mãos da CBF. Tomara que a CBF seja sensível nessa questão e inverta esses mandos de campos. Para a gente encerrar, gurizada, ontem o Grêmio retomou as suas atividades lá no CT do Corinthians e é importante nós colocarmos que não estão todos os jogadores ainda à disposição do técnico Renato Portaluppi. Seis jogadores não viajaram, ficaram em Porto Alegre por conta das lesões. Nós já tínhamos colocado isso. Seis jogadores estiveram ausentes. Seis jogadores ausentes. Olha aí, né? Diego Costa e Vidya Sante. O Grêmio colocou que os dois tiveram questões particulares para resolver e se juntam ao elenco na segunda-feira. No caso do Vidya Sante, se conseguir voo, pode ser que ele chegue antes. Mas do Diego Costa, na segunda-feira. Cânion e Rodrigo Eli tiveram seus voos cancelados e chegaram, aliás, nessa manhã de sábado. E no caso do Bessosi e do Carbajo, chegam na concentração apenas hoje à noite. Vamos lá, né? Desde o início da semana já se falava que o Grêmio poderia treinar em São Paulo. Faltou um pouquinho aí, né? Vamos lá, né? Depois de tanto tempo parado, essa questão toda que o Grêmio precisa readquirir, os caras precisam readquirir esse ritmo de jogo, essa questão física. E mesmo assim já perde aí, vamos lá, sábado, domingo e segunda. Três dias, praticamente. Dependendo do horário que chegar, três dias. Estão treinando de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Vamos lá, né? Vamos lá. Tá na hora. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Já já volto com outras informações aqui do Tricolor. 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 Obrigado.